Um corredor, várias portas, você abre uma porta, está no sonho do teu amigo. Silver, o livro dos sonhos. A Liv, a Silver, se muda para Londres, encontra esse grupo, um grupo dos cavaleiros. Eles precisam de uma dama, a dama conduz eles nesse mundo dos sonhos. A gente tem que saber jogar legal para essa dama dar certo para o baralho ganhar. Tem a vilã da história, a Annabelle, que pegou a página, tem o livro lá dos sonhos. É um filme que tem uns efeitos bons, gostei dos corredores, dos sonhos. Isso é até filme do Nola, a praia, tudo entortando ali, nos efeitos, até que essa história fica boa. Só que a história é de criança, parece meio Riverdale isso aí. O garoto quer virar presidente do Grêmio da escola, tiram a calça dele. No final eles conseguem acabar com os pesadelos aí. O garoto que quebrou o braço, o braço dele fica bom. Até a menina que morreu, volta do nada na história. Silver, o livro dos sonhos. Nos créditos finais, música do New Radicals. New Radicals, uma versão da música do New Radicals. You get what you give. Jana McKinnon é a protagonista da história, caminhando, caminhando nesses corredores. E acaba virando o sacrifício, o sacrifício na lua de sangue, da vilã Annabelle, que acaba se ferrando. A Silber acaba com esse poder. Até acordada ela consegue ver as portas. Caminhando no mundo dos sonhos. Já vi filme de entrar nos sonhos melhor do que esse. Meio escuro e tem cara de série. Entrando no mundo dos sonhos. Beijo, beijo.